10h54, o programa Anamira está de volta, tudo bem com vocês? Tudo certinho? É minha gente, agora olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem à tarde um flanelinha foi assassinado. Pode ser minha diretora, posso chamar essa? Posso não? Posso vir pra cá? Ou pra onde minha diretora? Vamos pra onde? Vamos pra onde baixar? Vamos pra onde baixar? Vamos pra onde baixar? Posso chamar ou não posso minha diretora? Esse aqui. Rapaz, minha diretora parece um espírito que quer vir, não quer vir, né? Já, vamos pra lá. Vamos pra lá. Mariana ainda está lá na frente do Ministério Público. Na verdade já começou a coletiva e ela vai trazer novas informações sobre o caso de Coari. Oi Luiz, muito bom dia novamente. A gente permanece aqui na sede do Ministério Público do Estado, aqui na Estrada da Ponta Negra, aguardando a entrevista coletiva, né? Pra saber aí quem foram os presos nessa operação do Ministério Público defragrada desde as primeiras horas da manhã de hoje, tanto em Coari quanto aqui na capital. O que se sabe é que um dos sócios de um empório localizado na zona centro-sul de Manaus foi preso hoje pela manhã. Os outros presos ainda, a gente vai... vão ser aí ditos os nomes durante a entrevista coletiva. Nós recebemos uma nota da assessoria do prefeito de Coari, Adair Pinheiro Filho, que diz que ele só tomou conhecimento dessas investigações há seis meses e que essas acusações, segundo o prefeito, são inverídicas, né? Ele diz aí, ele se defende em nota pela assessoria, diz que não tem nenhum envolvimento com esses crimes aí, apontados pelo Ministério Público durante a investigação, que fala sobre licitações fraudulentas, contratos fraudulentos também na Prefeitura de Coari, além do pagamento de mensalinho aos vereadores, que é a maior polêmica durante essas investigações. Nós vimos aí hoje nas redes sociais do prefeito algumas postagens há um dia em Brasília e há poucas horas no município de Coari, mas a polícia esteve tanto na casa do prefeito, que fica aqui na zona centro-oeste de Manaus, quanto no município de Coari e não encontrou o prefeito Adair Pinheiro Filho, portanto ele permanece considerado foragido da justiça. Por enquanto é isso, Luiz. Três pessoas presas, mais de 70 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em Manaus e Coari e a polícia atrás do prefeito Adair Filho. A gente volta a qualquer momento com novas informações ao vivo aqui do Ministério Público do Estado. Luiz Rodrigues. Obrigado, Mariana Rocha. O que é isso, gente? Mariana Rocha aqui, que jornalista é essa, meu povo? Agora, deixa eu dizer uma coisa, né? Vai começar a caça ao prefeito de Coari. Vamos caçar ao prefeito de Coari. Né? Minha gente, é muito fácil você pegar... Olha, eu faço a injeta aqui que vão pedir pra mim fazer. Né? É muito fácil você pegar uma rede social, abrir no celular e dar pra outra pessoa ficar tirando foto, gravando vídeo, né? Que situação, minha gente. Agora todo mundo é inocente. Agora todo mundo... Ninguém fez nada. Né? É capaz do jeito que estão nossas leis aqui, né? É capaz do pessoal que está fazendo a investigação do Ministério Público ser preso e os envolvidos ficarem soltos nas ruas. É, minha gente. Que situação, meu povo. Que situação. E o povo de Coari sofrendo, né? O povo de Coari sofrendo. Né? Pelo amor de Deus, gente. Segundo denúncias faz tempo, o prefeito aparece de vez em quando lá no município. Que situação. Ah, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Ontem à tarde, um Flanelinha foi assassinado na frente do PAC da Compensa. É, minha gente. Tá fácil, não. Quem traz os detalhes é o uinho de sapato azul, Vanderlei Modesto, na tela do Namira. A Avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus, em frente ao PAC. Pronto atendimento ao cidadão. E aqui está o corpo de Robson Cunha, 36 anos de idade. Ele que trabalhava aqui na área, como no Flanelinha. Segundo informações, ele levou quatro tiros na cabeça. Deram seis tiros nele. Dois homens que estavam em uma motocicleta, até o momento não identificada. E dois tiros ficaram aí a eles, podendo pegar em alguém que estava aqui na área. O pessoal da oitava sequência está mantendo a ordem no local. O tenente Ivan Neto, né? Está mantendo aqui a ordem. E nós podemos observar que tem muita gente que conhecia o Robson. Aliás, a informação que nós temos é que ele não era uma pessoa ligada ao tráfico, não era bandido, era trabalhador. Que todo dia trabalhava aqui para ganhar o pão de cada dia. Sim, ele era um rapaz trabalhador, ele trabalhava aqui há mais de 15 anos na frente desse parque, como eu falei, ele não tinha desafeto por ninguém. Todo mundo conhece ele, ele era uma pessoa de bem. Agora, com certeza, tem gente aí que vai querer degredir a imagem dele, mas ele não era essas pessoas que conheciam ele aqui ao redor, sabem que o Robson não era assim. Ele era uma pessoa trabalhadora. Mas eu não me deixasse a porquê, porque eu conhecia o Robson também. De vez em quando eu parava aqui, ele vigiava o meu carro. Então eu conhecia ele, ele era um trabalhador. Agora, se todo mundo que morrer for bandido, mas as pessoas falam isso, na verdade, mas ele era gente boa, não tinha movimento nenhum com tráfico, nem nada. É isso, gente, olha. O que você não dá pra ele? Eu mando ele. E você, o que você acha dessa violência que está acontecendo em Manaus? Rapaz, a polícia não dá jeito, porque quando prende, solta de novo, né? Quando prende, solta? É. Tem essa audiência de custódia que é vagabundo. O cara vai preso, chega lá, o juiz vem, devia prender o juiz. Não é o seu nome? Josué. Devia prender ele. Olha, o Josué está falando aqui uma realidade. Você conhecia o Robson? Você conhecia o Robson? Você conhecia o Robson? Sempre foi trabalhador aí. Sempre trabalhador, né? Mas aí, quem poderia ter feito isso com ele? Não tem ideia não, né? Não, não faço nem ideia. Até a violência em Manaus. As imagens são de o cheiro, o reportado de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa Na Mira. Mostra o sapato aí. E pronto. E pei! A violência, hoje em dia, está complicada aqui em Manaus. A gente espera que o sistema de segurança como um todo possa manter o controle na cidade porque não dá mais para a gente inocente estar morrendo, né? Não dá mais para o trabalhador estar morrendo da forma como vem acontecendo nos últimos dias, nos últimos meses, né? Aqui em Manaus. Agora, olha só, minha gente. Chegou a hora de dar tchau. É uma pena, meu povo. Mas eu quero mandar um abraço para a minha mãezinha que está me assistindo lá da Cidade Nova. Um grande beijo minha mãe, minha rainha, um cheiro para a senhora. Olha, zona sul, zona norte, zona leste, zona oeste. Todo mundo, um grande abraço. Obrigado pela audiência, meu povo. Que Deus abençoe grandemente. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente. Fique tranquilo, afasta nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira.